E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Secretaria de Planejamento de São Paulo publica uma resolução confirmando a suspensão da isenção de IPVA e define datas e metodologia para você pedir novamente a isenção. Foi publicada na data de hoje uma resolução no Diário Oficial pela Secretaria de Fazenda confirmando a suspensão dos débitos de IPVA das pessoas com deficiência que tinham isenção em 2020 ou 2021. Pessoas aí que pediram 2020 que já tinham isenção e foi suspenso e retornou, tem o débito suspenso. Pessoas que pediram 2021 e foram deferidas, tem o débito suspenso. Então essas pessoas terão débito suspenso até 31 de setembro de 2022. Então colocou aí prazo para suspensão e determinou também regras para solicitar a isenção de IPVA 2022. Não é portaria CATE, mas nessa resolução está explicado como será pedido a isenção de IPVA de 2022. Mesmo de quem tinha direito, mesmo de quem está com isenção ativa, todo mundo terá que solicitar novamente. É o tal do recadastramento e o prazo para isso até 31 de setembro de 2021. Portanto, o que a gente conclui é que até 31 de setembro de 2021 os débitos de IPVA serão suspensos. Então quanto a isso, fiquem tranquilos. Se tinha débito em aberto, mesmo sendo proporcional, quem não pagou proporcional ainda, ficou aguardando agora dia 10 de fevereiro, não vai ser cobrado o IPVA. É nem integral, nem proporcional. De quem tinha isenção, tá? Agora como é que fica? Vai ter que fazer um novo pedido pelo CVEI. Ah, pode pedir agora? Não, porque o CVEI está nem funcionando direito. Já vi print de tela aqui de pessoas tentando acessar o CVEI e aparece em cima lá que ele está sendo adequado a essa resolução do dia 2 do 2, né? Publicada hoje, foi feita ontem. Mas somente poderá pedir com laudo do Imesc. Bateram novamente na tecla, realmente vai precisar de laudo do Imesc. Lembrando que o Imesc tem somente 11 unidades no estado de São Paulo. Vou colocar na tela para vocês as unidades todas aí que tem do Imesc. Então, são essas 11 unidades do Imesc. Arassatuba, Bauru, Campinas, Dracena, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Tietê. Aí é São Paulo, né? Enfim, se você não mora em uma dessas cidades, o que você vai ter que fazer? Deslocar até lá? Talvez sim. Talvez não. Porque desde o ano passado, o governo abriu a possibilidade de peritos se credenciarem no Imesc. Então, tem que ir até o Imesc pedir o laudo. Precisa correr para o Imesc? Não. Tem até 31 do 7, né? Inclusive, nesse primeiro momento, muita gente deve correr. Eu não iria agora, né? Então, depende aí muito da sua situação. Agora, qual que é o objetivo do governo com isso daí? É fazer uma peneira, passar uma peneira nas isenções e só dar isenção para quem tiver direito. Lembrando que o laudo do Imesc vai ser feito com CIF. Dentro dessa resolução, fala aí do artigo 1º do Decreto 66470. O Decreto 66470, dos documentos relacionados, né? Fala os documentos, entre eles o laudo do Imesc. E quando fala do laudo do Imesc, fala que ele tem que ter CID e CIF. E aí, outra pergunta que vem. Tem muitas perguntas em aberto. Os peritos do Imesc já têm treinamento para emitir laudo com CIF? Os novos peritos que vão ser cadastrados, credenciados aí, ou já estão sendo credenciados, têm treinamento para emitir laudo com CIF? Lembrando que o laudo com CIF é praticamente uma pré-avaliação biopsicossocial, porque considera muitos critérios da avaliação, né? A mobilidade dentro e fora de casa, uma série de questões ali. Não é simples, tá? Esse laudo com CIF. Fazer CIF não é simples. São muitas perguntas. Cruza os dados aí e vai definir qual o tipo de deficiência, qual o grau. Leve, moderado, grave, gravíssimo. Lembrando que o governo portou completamente o leve. Eu até concordo com isso. Só vai ter direito à isenção, deficiência moderada, grave ou gravíssima. O mais importante é que essas deficiências todas, o que tem que ser avaliado no CIF, além da questão de mobilidade dentro e fora de casa, é a dificuldade para dirigir. E aí, a grande pergunta. Além de treinamento para fazer laudo com CIF, esses peritos todos têm treinamento para fazer laudo, para avaliar a dificuldade para dirigir, se consegue ou não passar uma marcha, apertar uma embreagem, ou fazer, usar a direção mecânica. Então, só abre mais questões, né? De qualquer forma, essa resolução do Meirelles aí está confirmando que os débitos de PVA serão suspensos. Quem não está ainda no sistema de suspensos vai ser suspenso. E aí vai fazer o recadastramento com o laudo do IMSC até 31 do 7. Quem não tiver direito em 31 do 7 e for indeferido, vai ter até 31 do 8 para pagar o IPVA do 2022. Integral, porque aí não tem direito à isenção. Quem tem direito à isenção ainda tem o proporcional. Vai ter que pagar o proporcional. Isso foi o que eu entendi. Apesar de que aqui no laudo, na resolução está falando que quem tiver direito vai ter o IPVA do 822 isento. Então, mais uma pergunta. É isenção total ou é dentro da regra que está no site da Cefaz? Proporcional. Enfim, pessoal, eu não vim para complicar ninguém. Eu só vim para esclarecer para vocês que realmente o débito está isento. Realmente vai ter que fazer um recadastramento, um novo pedido, todo mundo. E vai ter que ser com o laudo do IMSC. E tem até 31 do 7. Se você tem uma deficiência que realmente complica o ato de dirigir, você pode ficar tranquilo porque você vai ter direito. Chega lá na frente e o IMSC falar que você não tem direito, aí vai caber a judicialização. Isso para quem realmente tem a dificuldade para dirigir. Portanto, complicou mais a vida, ou complicou. Mas definiu um pouco mais claras as regras. Tem que fazer o recadastramento pelo IMSC e aí você vai ter que responder essas questões que a gente fez aqui. se vai ter competência para fazer esse laudo com o CIF e determinar a dificuldade ao dirigir o veículo. Mas não fiquem tão preocupados e ansiosos com isso porque agora tem até o final de julho para resolver isso daí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Deixar o link na descrição aqui da resolução para vocês. Para vocês lerem com calma aí. E não deixe de dar o like para ajudar o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho